Espera, João! Espera! Nós esquecemos, João! Espera! Que é que nós esquecemos, seu Quincas? De fazer as contas. Quanto é que eu te devo por esses anos todos de trabalho? Ah! Seu Quincas, essa é a maior piada que o senhor me contou até hoje. Então deixa eu te dar um conselho. O último. Isso sim. Isso eu aceito. Nunca faz nada sem pensar antes. Nunca discute. Nunca briga. Nunca faz nada contra ninguém sem pensar antes. Obrigado, seu Quincas. Não vou esquecer. Saúde pro senhor. Adeus, pessoal! Adeus, pessoal! Adeus, pessoal! Adeus, pessoal! Adeus, pessoal! Adeus! Que eu deixei o meu amor Vinte anos que as saudades me torturam Vinte anos que o destino comigo erra Que eu deixei na minha terra A mais linda criatura Feridiana, hoje retorno pela estrada Tocando a minha boiada Como custa pra chegar Feridiana, meu amor, minha querida Tanto tempo nesta vida Fiz você me esperar Fiz você me esperar Feridiana, vinte anos se passarão Deve estar tão linda como eu deixei Feridiana, eu jurei que eu voltava Você jurou que me esperava Se não está, eu morrerei Feridiana, eu levo ouro Levo prata Levo a dor que quase mata O meu leal coração Feridiana, eu fui em busca de riqueza Pra pagar tanta beleza Que eu não merecia Feridiana, eu fui em busca de riqueza Nosso amor foi ternura Foi ternura, foi paixão Feridiana, eu fui em busca de riqueza Mas eu era um joão Nosso destino assim quis Feridiana, me abrace com mais calor Nunca é tarde, meu amor Nunca é tarde, meu amor Para a gente ser feliz Mas eu não quero, mãe Por que eu tenho que ir? Eu não gosto daquela casa Calma, meu querido, calma Eu não gosto daquele homem Eu não quero ter outro pai Jonsen, escuta Agora quem tem de cuidar da tua mãe é tu Já está um homem Mas padrinho, o senhor não vai ficar morando aqui com a vó Eva? Eu quero ficar com o senhor Mas eu não posso ficar sem você, meu querido Vamos sentar aqui Vem Eu não me importo que a senhora case Eu não quero ir pra lá Esta é a minha casa Eu nasci aqui Eu preciso fazer isso Pelo meu pai Pela minha mãe Eu tenho certeza que você também faria qualquer coisa por mim Mamãe, por favor, a senhora não precisa explicar nada Música Música Nunca faz nada contra ninguém Sem pensar Música 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 E aí